Pararara Voltamos graças a Deus No meio da chuva O tempo não para e o show não para A chuva não para de jeito nenhum E o show continua 3x3, jogo no meio da chuva Jogo bom, Uruguai e Japão Amanhã é eleição Para deputado federal Deputado estadual Senador Governador do estado E presidente da república Para quem mora fora do Brasil Só vota no presidente Cara Que chuva meu amigo Chuva a morte no Rio E bobeu o goleiro Camularese Errou E deu conta Que ataque para o Japão Perdeu o lacanada O gol, perdeu o gol O Japão não vai Tinha um Felipe Ali na cara do gol A bola foi para fora Meu amigo Só jogando errado O cruzamento Agora ninguém quer perder O erro é fatal Nesse momento do jogo O bicho está pegando Olha aí O goleiro do Japão O goleiro Você viu que ele chuta a bola No meio O cabocanarese no meio Ele errou na primeira Mas não errou na segunda Tem o cara do adversário Sai, tira o cara Da jogada e sai jogando O jogou, bicho Entendi Passou, coaster Passou, bicho Passou, bicho Corrai, Bacel Olha a jogada Atrás, bicho Atrás Batão direto Pegou O goleiro Fortes emoções O bicho tá pegando aqui Olha o chute Travora, tiro de meta Que jogão, que jogão Aqui no canal Gavião fantástico Fortes emoções Loureiro Olha o chute O goleiro pega Fantástico Que jogo fantástico Ninguém quer perder Agradecimento A clínica Doutor Lógica HF Condomínio F Pilar Fisoterapia Administração de bem Olha o gol Bravora A chuva não dá trégua O moral tem que parar Vamos lá Vamos lá Três a três O tempo passa O Japão vai tentar mais uma vez Aí Zé que vai conseguir Deu falta Jogo paralisado Jogo paralisado Jogo paralisado Sai do gol Sai do gol Não sai do gol Não sai do gol Ele vai defender Ele vai defender Ele vai defender Aplausos 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 Meu Deus do céu Parou o jogo Aplausos Aplausos . 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 quando o jogo continua. O árbitro deu alta a favor do Japão. O torcedor ali do Uruguai ficou revoltado ali. Brincou ali com todo mundo. Alta. O árbitro autorizou. Bateu, bateu mal. Bateu mal o jogador. O Mancha chutou em cima do jogador do Uruguai. Está acabando o jogo. Está acabando o jogo. O Uruguai se salvou nessa. É tiro de meta. E acabou. Acabou. Uruguai 3. Japão 3. Uruguai vence o Japão. Venceu o primeiro jogo. E garantiu o empate. Mas o Japão continua no campeonato com o terceiro um dos, podemos dizer, que tiveram o melhor desempenho dos times que perderam. O Japão continua. O Uruguai está classificado e o Japão continua também. Vamos fazer o seguinte, os dois continuam. Vamos para o break. Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência. Aí o bicho pega. Voltamos debando o break.